Com bandarias de esperança, afugentamos a vera e estamos na praça de primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza a graça. Os fadistas António Figueiredo, Dilinda Bernardo e Sílvia Felipe emprestaram a voz à poesia de José Carlos Ari dos Santos durante o espetáculo que assinalou o 1º de Maio na cidade de Almeirim. Promovido pela autarquia local e realizado no cineteatro, a tarde do feriado ficou marcada pela intensidade das palavras do autor da liturgia de sangue. Ele era um poeta de paixões e de ódeos. Eu acho que sim, era um poeta muito forte, que exaltava as pessoas e que foi para isso que eu acho que ele nasceu, para exaltar, para contrariar, para se afirmar. Ele era muito forte mesmo e acho que é esplêndio estarmos a cantar e a fazer esta homenagem tão simples e sincera à Ari. E porque a cantiga também é uma arma, a Câmara de Almeirim assinalou desta forma o Dia Internacional do Trabalhador para que não se apague da memória o ano de 1886, quando em Chicago inúmeros conflitos laborais culminaram na paralisação que ficou conhecida por a greve dos três oitos, pela reivindicação de oito horas de trabalho, oito horas para descansar e outras oito horas para formação. 35 anos depois de um 25 de Abril, 35 anos depois de um 1º de Maio em que toda a gente já saiu à rua em liberdade, hoje que morámos exatamente com um grande poeta, com um homem que deu muito de si ao país e lutou muito pela liberdade com as palavras. A palavra, o poema é uma luta, a palavra é uma luta, tudo aquilo que ele dizia realmente foi extraordinário. Menina de agar sereno, raiando pela manhã, de seio duro e pequeno, num coletinho de lã, menina cheirando a feno, casado com hortelã, menina cheirando a feno, casado com hortelã. Nos bastidores, de Olinda Bernardo e Silvia Filipe aquecem a voz e os músicos afinam os instrumentos que deram os acordes ao alinhamento de 24 canções do espetáculo que lutou o Cine Teatro de Almeirim. O espetáculo é pensado fundamentalmente pela grandiosidade e pelo valor dos poemas de José Carlos Ario dos Santos. E aproveitámos de facto o 1º de Maio e o 25º de Abril para todos os anos de facto valorizar e dar de facto imagem a este poeta que foi cantado, como sabem, por Amália Rodrigues, foi cantado pelo Carlos do Carmo, por José Cafonso e de facto é um dos poetas do final do século XX e que tem um valor na sua obra que é indiscutivelmente de valor acrescentado relativamente à música portuguesa e nomeadamente para fado, que foi o caso hoje. Participam artistas amadores do Ribatejo e das regiões vizinhas? Eu diria que são amadores porque não fazem vida disso, mas eu conto sempre com a qualidade das pessoas que convido, sejam eles amadores ou profissionais, mas o espetáculo foi visto, está visto o que é e é um espetáculo de facto com uma mais-valia indiscutível, quer pela musicalidade, quer pelo valor, como disse, dos poemas do José Carlos Ario dos Santos. Ah, não me venham dizer que a fonética, a poesia, serem tudo o que dissem, por temor à obligação, de bagogo, mal profeta, falso médico, ladrão, prostituta, proxuleta, espoleta a televisão, serem tudo o que disser, poeta castrada. A declamação de poesias de Ario dos Santos também fez parte do evento, que abriu com Amendoa Amarga e terminou com Desfolhada, um tema vencedor do concurso da canção da RTP com Simón de Oliveira. A Cário dos Santos devia ser lembrado todos os dias do ano, pela importância que tem na poesia em Portugal e da maneira como o transmitia, o José Carlos Ario dos Santos jogava com as palavras e quantas vezes conseguiu lidibriar a censura e a torada, por exemplo, esse poema que foi levado à Eurovisão com o Fernando Torto, é um exemplo disso, da maneira como jogava com as palavras e é um poeta de facto importante no contexto poético nacional. Eu penso que não se deve esquecer de José Carlos Ario dos Santos, por todas as razões e mais uma, o poeta da liberdade. José Carlos Ario dos Santos nasceu em Lisboa em 1937 e todo o percurso do poeta e autor de mais de 600 textos destinados a canções fez-se de entusiasmo e reverência. Faleceu em 1984, aos 47 anos, não sem antes ter deixado um contributo categórico para a abertura de novas possibilidades na música popular portuguesa. A Bíblia dos Santos nasceu em Lisboa em 1937 e todo o percurso do poeta e autor de mais de 200 textos A Bíblia dos Santos nasceu em Lisboa em 1937 e todo o percurso do poeta e autor de mais de 200 textos A Bíblia dos Santos nasceu em Lisboa em 1937 e todo o percurso do poeta e autor de mais de 200 textos